O militar da água, vai, ou talvez, vai. As novas imagens divulgadas mostram novamente, mais uma vez, o Major do Exército José Eduardo Natale de Paula Pereira. A gente falou sobre ele aqui durante a semana passada. Ele é aquele agente do Gabinete de Segurança Institucional que aparece dando água para alguns golpistas. Nessas novas imagens, ele aparece interagindo com os vândalos em frente ao relógio de Dom João VI, que foi quebrado. Em determinado momento, um homem chega ao local com um carrinho cheio de garrafas de água e um balde com gelo. José Eduardo Natale de Paula Pereira aparece conversando com os golpistas, que se refrescam e come uma bolachinha até, Reinaldo. O Major do Exército prestou ontem depoimento à Polícia Federal e alegou que estava empregando uma técnica de gerenciamento de crise ao dar água aos golpistas. Ele e mais oito agentes do GSI foram ouvidos nesse primeiro momento, indagados sobre por que não agiram. Eles disseram que a situação envolvia risco de vida, porque havia muita gente e pouco efetivo para dar conta de todos os invasores. Conversa, né? Conversa, fiada, com a devida vênia. Qual é? Que manual é esse? Que manual é esse? Que vê um sujeito... Hein, Natália? Você vê o sujeito pegando um extintor de incêndio e saindo? Você fala, nem deixa aí nada? Cumprimenta, dá um tal, dá uma aguinha. Dá aguinha para invasor, para bandido, para criminoso, é técnica de quê? Por que não tinha efetivo maior? Porque, bom, que se verifique tudo. O que não pode é tomar a vítima pelo criminoso. Olha aqui. E os militares da equipe de Bolsonaro, é? Sete dos nove que trabalham no GSI. Nossa, por que eu não estou surpreso? Vai. Eles já foram identificados e ouvidos pela PF. Sete desses nove militares que aparecem nas imagens do GSI atuaram diretamente na segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso em viagens oficiais, eventos de campanha. É o caso do major José Eduardo Natal, e esse sobre o qual falamos agora, que fez a segurança de Bolsonaro e do ex-vice Hamilton Mourão em pelo menos 15 vezes no ano passado. Caso também do general Carlos Feitosa Rodrigues, que estava na comitiva de Jair Bolsonaro, que foi a Moscou em fevereiro de 2022. Tem outro nome, o do coronel Wanderly Batista da Silva Júnior, que estava entre os seguranças enviados a Nova Iorque para acompanhar Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU em setembro do ano passado. A informação é que todos tinham proximidade com o bolsonarismo. Olha, o Eduardo está querendo chamar toda essa gente para depor, não está? Será? Hein? O Ramagem? Os amigos do Bolsonaro todos? Aqueles indicados pelo PL para compor a CPI? Está querendo toda essa gente lá sentada na cadeira? Olha aqui! É preciso que o governo, ou que o governismo, assegure a maioria nessa comissão. E eu abro mão num dia para transmitir. Acho que tem que transmitir nesse dia. O dia que Jair Bolsonaro foi chamado lá para depor. O dia que foi chamado lá para depor o Braga Neto. Para saber o que o Braga Neto quis dizer quando uma senhora que queria golpe de Estado foi abordá-lo, ele foi conversar com o Jair Bolsonaro, ele disse uma coisa assim, calma, ainda não acabou, ou algo assim. Ou sugeriu que as coisas ainda não tinham chegado ao fim. Queridos, o Palácio do Planalto nesse dia ficou 45 minutos. A entrada ficou sem ninguém protegendo. Sem ninguém. Vocês acham que havia, como o Lula disse no dia 13 de janeiro, conivência ou não? E sem equipe de choque ali, os vândalos que haviam entrado no Palácio, abriram. Eles tinham entrado por outros locais e abriram a porta principal. Um sujeito, olha o Bênis, sacou dinheiro, aproveitou para sacar dinheiro. Tem imagem dele sacando dinheiro lá no caixa que tem dentro do Palácio. Ah, bem, tudo tranquilo. Estamos em casa, são todos nossos chapas. Pode ter havido, sim, eu acho que houve uma subestimação do risco. Acho que se confiou em gente delinquente. Ontem, eu lembrei hoje no meu texto, eu lembrei no meu texto hoje, meninos, a coisa mais surrealista de todas, que eu comentei já no dia 8, porque isso circulou já no dia 8, estava lá na praia. A Rosa Weber, quando invadiram o Congresso, mandou um e-mail, mandou um zap para o Ibanez Rocha e disse, já invadiram o Congresso. Aí ele mandou para ela, todo efetivo está na rua. Que era mentira. Já sabemos. E sabe o que ele fez? Compartilhou com ela o telefone daquele que estava como secretário de segurança, já que o titular era o Anderson Torres, que tinha se mandado para Miami. Na linha assim, liga lá para ele, vê aí se ela faz alguma coisa. E aí há imagens do Lula conversando com ministros e supõe-se estar indignado, né? Quem não estaria? Embora o Vólio Beni, segundo consta, ele que teria planejado tudo, né? Teria planejado tudo, né? Só para culpar os bolsonaristas, essas pessoas boas. E o Lula fala ali e tal. Até isso está sendo usado contra. Ah, olha lá! Com a canalha agarrada a essa tese absurda de que o governo fabricou a invasão como se isso fosse possível, como se todos eles não fossem da mesma laia e não pertencessem à mesma corja. O que tem aí do Lula? Ele ficou ao todo uma hora no Palácio do Planalto. O presidente aparece nessas imagens vistoriando salas e conversando com assessores e ministros, muitas vezes gesticulando. Entre os ministros, destaque para o ministro da Justiça, Flávio Dino, que aparece exaltado durante uma conversa com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Depois disso, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, se junta ao grupo e também sinaliza incômodo. Costa chega a puxar Dino pelo braço e levar ele e Múcio para um outro local. Isso, aí, só assim, está vendo uma inter... Eu estou achando engraçado isso, que está todo mundo tenso, mas eu estou achando engraçado as pessoas imaginando coisas. Daqui a pouco alguém vai botar tudo, algum sistema de inteligência artificial para inventar diálogos. Ninguém sabe que conversaram ali, se estavam se acusando, que há uma sugestão de que um estaria responsabilizando o outro. Isso é papo furado. Olha...